Vamos falar de Denver Nuggets e Phoenix Suns. Como é que tá a série? Já começou. 1x0. Denver já 1x0. Já foi. Esse carinha aí, ó. Jamal Murray e Yokite. E é bom quando, assim, quando num jogo o Yokite não é o principal, é que você vê que, meu, ferrou, né? Ferrou muito. E na entrevista, o Kevin Durant foi questionado se ele tava surpreso com o que jogou o Denver. E o Kevin Durant é demais, né? Ele, assim, eu surpreso? Não. O melhor time da Conferência Oeste, melhor campanha, duas vezes MVP, eles têm um cara que é duas vezes MVP, profundidade de elenco, eu não tô surpreso. Tô surpreso que a gente vai ter que achar solução agora pra poder ganhar. Exato. Exato. E essa é a grande questão, é como é que eles vão defender esse time do Denver. Né? Porque, assim, você começa com o Deandre Ayrton marcando o Nikola Yokite. Você ficou chateado, né? O Guilherme ficou muito chateado com o Deandre Ayrton. Não, olha que o lance ali, juro por Deus, parece que o cara tá jogando um peladão. Você tá jogando o playoff de NBA, amigo. Com o melhor jogador da liga. Não, parece que ele tava esperando ali, né? O lance, pra quem não viu, é uma bola que o Yokite vai pra sexta, e ele meio que tira o Ayrton da jogada, assim, o Ayrton, e aí ele erra a sexta. E o Yokite fica pegando ali, rebote, e o Ayrton fica assistindo, literalmente assistindo. Parecia que ele tava esperando que a bola cair e ele pegar e já dá o fundo bola. Ele tava esperando pra... E os companheiros ali se matando ali com o Yokite e ele, assim, ah, gente. E aí, isso é o tipo de coisa que me irrita, porque isso não precisa de talento. Isso não precisa de qualidade técnica. Isso você precisa de disposição. Você vai lá e vai e enfia o cotovelo no peito do adversário e tira ele dali. Faz uma falta, não importa. E não. E aí você fala, esse é o cara que tem que defender, o cara que é duas vezes MVP. Que é, simplesmente um dos vários jogadores. Aí bate, bate um desespero no torcedor do Phoenix Suns. Não tem muito o que... E, assim, eu acho que o que eles tiveram com o Clippers, que era o tempo que o Clippers não dava essa intensidade, porque não tinha volume, porque não tinha as duas principais estrelas, então o Suns tinha tempo, mesmo quando tava perdendo, dava tempo de se reestruturar e fazer as cestas. Mas, com o Devereiro agora, tipo, cara, não dá tempo mais, tipo, vocês tinham que ter já tido esse treino aí lá, lá atrás. Porque agora... E aí a gente teve um fator que tava todo mundo criticando, Jamal Murray é muito criticado porque... Eu não entendo. E a gente tá falando das vozes dos críticos. A gente não acha isso. A gente acha que ele é muito incrível. E aí, tipo, questionando, e aí, Jamal Murray vai entrar na série ou não? E aí, tipo, ele já entrou na série faz muito tempo, porque ele tá desde... Metiu 40 contra a Minnesota na outra série, metiu 34 no outro. Ele tá de boa, galera, já tô aqui, faz tempo. E a gente lembra do Bubble Murray. Jogos de 50, não de 40, de 50 pontos em playoffs na bolha. Depois ele teve o problema da lesão e tal. E agora, saudáveis esses caras, né? Que tem vantagem de quadra, que dificilmente perde o jogo em casa. Foi um dos melhores times jogando em casa. Claro que aqui, se você perder um jogo em casa, você perde o mando, né? Mas é um time que tá confiante, que tá vendo a oportunidade aí. Quantos pontos ele fez esse time? 34. E, bom, agora a questão é, como o Denver vai defender esse time do... Como o Phoenix vai defender esse time do Denver. Né? Porque é isso. Você vai ter que precisar de uma defesa muito boa. Tem que alguém se sacrificar ali pra segurar o... Exato. E é por isso que eu critico a rotação do Monte Williams. Porque você precisa de mais intensidade defensiva. Então, pra você aguentar uma intensidade alta, você precisa rodar um pouco mais seus jogadores. Não acho que você tem que jogar com 10, não. Mas eu acho que os 8 que você tá rodando ali, os caras tem que ir pelo menos ali uns 20 minutinhos, os caras que vêm do banco. Ah, e já podemos, então, dar o nosso sopite, Guilherme? Momentinho, Gabriela, momentinho, Gabriela. E você com esse seu... Com o que você acabou de falar, por exemplo. Você ainda continua acreditando no Santos? Continuo. Que eu acho que tem mais qualidade. Não que eu acho que tem mais qualidade, mas assim... Você acabou de falar que não tinha? Ofensiva. Ah, tá. Porque assim, você pode ter... Jogos de 40 pontos de Devin Booker e Kevin Durant. E que são jogadores decisivos, são jogadores acostumados no final de jogo a colocar a bola embaixo do braço. Você tem ainda um Chris Paul, que obviamente não é o mesmo Chris Paul de 5 anos atrás, mas ainda... Sim. E ter menos pressão pra ele, né? Porque a chegada do Kevin Durant, você tira a pressão do Chris Paul. Tá. Então, pra ele é bom. O Kevin Durant já tá acostumado com essa pressão. Então, eu ainda acho, pela quantidade de talento, 4 a 2. Em 6. Phoenix Suns. O meu é Denver em 6. Middle em 6. Em 10.